A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou a Operação Chave da Justiça. A ação foi deflagrada com o objetivo de apurar assaltos à Agência dos Correios na região de Rio Tinto. Esse assalto aconteceu no dia 11 de abril deste ano. Segundo a Polícia Federal, vários artigos postais e dinheiro foram levados pelos criminosos. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão. Os investigados poderão responder pelo crime de roubo. Mas, rapaz, que lamentável, né?